Viver em recordações Não queiras virar museu Não estou agarrado ao meu passado A pensar no que já bateu Eu só vejo interesses Tudo à base de hipocrisia Subir com a queda dos outros Para vocês é prato do dia Eu estou na correria Queriam me ver sair da via Só te falam quando convém Fogo, falta simpatia Maldade reina no mundo E a falsidade contagia Pessoas que eu conheci Se eu soubesse nem conhecia